Imaginem uma mulher ouvindo de um homem, você é uma merda, eu vou comer, você vai comer depois de mim, como é que a gente chama isso gente? Lá fora eu quero dar na cara, pra jogar um copo na cara dessa mulher, vocês imaginam um homem falando disso e uma mulher ali dentro? No mínimo a expulsão, no mínimo.